É sempre Yennefer, não tem como escolher outra Quais contratos temos aqui pra fazer? Esse aqui ó, Behunt nível 8, Fera do Bosque nível 6 Vamos fazer da Fera do Bosque primeiro Esse aqui eu já deixei passar Você quer descansar no meio da floresta que tem bruxa? Beleza, é isso que é coragem Os caçadores de bruxas são meio idiotas O pior é que você me ajudou, João, mas eu quero falar pra você Eu fiz as escolhas do jeito que eu fiz no jogo normal A única coisa que mudou é que eu fiz a missão das moiras primeiro do que da do Protego Fora isso eu escolhi as mesmas coisas que você falou pra eu escolher Então é simplesmente uma ordem que tinha que ter sido feita de maneira específica Senão eu tinha salvado a primeira vez também Não tem nada que possa ser um tesouro no caminho Talvez os tesouros normalmente tem espadas Vai que eu acabo encontrando uma espada Vai que eu acabo encontrando uma espada Tesouro protegido Um urso Não tema Urso Me enfrente O que é um urso perto de mim? Nada Pegue fogo, urso Uma bravinha aí, mano Pega fogo aí, malandro Oh yeah O que temos aqui? Um jaquetão Deve ser mais bonito do que eu estou usando É a mesma coisa E esse aqui? Dá até menos armadura Que lixo Essa bota aqui é melhor Essa aqui é a mesma bota? Então sei lá Um jaquetão que o pijaminha verde já deu, né velho O que mais temos aqui? Vamos explorar... Se não me engano essa parte aqui não dá pra ir agora Eu acho No caminho tem bastante coisa Vamos andando Quer dizer, vamos de cavalo O que é aquilo que ele precisa estar cantando velho? Opa! Acaparamento de bandidos? Opa! Deixa eu descer pro meio do cavalo, pera ai Oh arqueirinha esgraçada Escrevei pro lado errado É o que rapaz? Vou arrancar sua cabeça e cagar no seu pescoço, é uma ameaça que você pode falar pros seus inimigos Deveras é algo bem excitador Acho que não serve pra nada E tem mágico, por que que é mágico isso aqui? Talvez tem vala alguma coisa Espada de aço Só que minha espada de aço tem incineração, então é bem melhor E ai, tem alguma coisa aqui? E se o Geraldão pode fazer as crianças de novo, ele faz Pois é mano, o Geraldo fazer crianças pra ele é nada demais Tá, ainda tem esses pontos aqui que eu não vi o que é Então vamos lá, hoje é o dia da side quest Preciso de dinheiro, preciso de experiência Vamos mudar ali Aqui deve ser ninho Tem muita cara de ninho aqui Mas não é aqui então, não sei Ah não, lugar abandonado, sempre bom liberar lugar abandonado Me mostra do que é capaz E rapazes, cheguei Galera, eu sou um ótimo bruxo rapaz Vou pegar aquele lá atrás, vamos pegar ele Carrega ai a besta então Nós não conseguimos Vem rapazes, em frente Opa, eu queria saber se dá esse contra-ataque direito, mas nunca consigo acertar direito. Aí eu acabo nem usando. A única coisa que falta nesse jogo são os shouts. Ué, mas já tem os sinais. Pra que você quer shouts e já tem sinais? Então não olhe pra eles, caramba... Acho bom que vocês não tenham roubado meu loot aqui, hein? Porque eu lutei duro pra pegar esse loot. Verbalista. Tem algo interessante? Pra gritar por aí. Ué, ué, você pode sair gritando, nada te impede. Elixir da aparição, elixir de elemental, elixir da aparição noturna... Pô, é tudo muito caro nesse mundo aí, velho. Aí eu acabo nunca gastando nada porque eu não sei o que eu devo comprar. Mas essa é a maior barba que o Gerald pode ter. Minhas duas espadas tão quebrando, velho. Opa, comerciante. Saudações. Saudações. Não me importaria. Ninguém vende aquele maldito martelo de reparar as coisas, velho. Adeus. Vou ter que ir lá na cidade mesmo reparar, sério? Ainda bem que a missão já começa em novigrade, então lá eu já consigo reparar minha armadura. Minha arma, quer dizer. Ah, eu esqueci de uma coisa aqui que eu tenho que fazer toda vez que eu vou jogar Witcher. Que é descer minha câmera pra vocês enxergarm a minha vida. Esqueci dos detalhes. Peço perdão. Imagina o Geraldando fuso rodar nos monstros. Ué, é só ele usar aquele sinal do Yard que empurra. Nem precisa de shout, velho. Vou fazer um corte por aqui. Corte rápido. Faca. É trabontina. Uns cães selvagens. Esse GPS tá louco. Por que não manda seguir reto? Isso é só esse negócio. De Witcher 3, melhor jogo de mundo aberto. Digo mesmo. Nem vou discordar. Tá totalmente certo. Opa, peraí que tem um quadro de aviso aqui que eu não vi. Amarelinha porque tem coisa nova. Procura esse guia. Preciso de um homem para ter começado a apontar comigo e com a minha família. Somos cinco ao todo. Eu, minha esposa e três filhos. Mas eles são calmos. Não são de chorar nem gritar. Não vou nos denunciar pelos soldados. Não sou rico, mas posso dar o que tiver. Na verdade, assumirei a dívida e ficaria sem serviço. Qualquer coisa, contanto que me tirem de Velen. Por favor, alguém atenda meu pedido. Olha, fala. Esse universo do The Witcher é só desgraça. Dá muita dó. Em florestas solitárias, os gritos podem ir longe à sombra. Se movem nas profundezas das florestas. Então evite bosques e campos escuros. Criança, ou você servirá de alimentar algo terrível. Esse aqui não dá pra ler. Cuidado com o que você diz. As árvores têm ouvidos. Alguém de bem. Bom povo, por falta de coisa melhor, alimentei os meus pequenos com panquecas de nois de chão. Eles não conseguem levantar faz três dias. Suas barrigas rosnam terrivelmente. E eles vomitam e choram sem descanso. Se você sabe como ajudar, venha até minha cabana. Eu não tenho nada pra dar em troca, exceto uma boa conversa e minhas preces de agradecimento. Você compra umas bebidas na estalagem da encruzilhada com coroa de nuve grade. Não aceitamos outras moedas. Nem fazemos fiado. Sem trocas. Exceto por comida ou bebidas. Se você não gostar disso, pode ir caçar nozes. Ok. É triste demais esse universo do Witcher. Só desgraça. Desgraça traz desgraça. E o pior ainda que no universo do Witcher acontece um monte de desgraça. Só que quando você é um bruxo, o bruxo não toma partido nessas coisas. Então você acaba nem ajudando as pessoas. Eu nunca vou entender. Essa pessoa tá pegando fogo. Aí você bate nela e ela para de pegar fogo. Tipo, dá uma espadada e ela para de pegar fogo. Não é piada. Sai da luta. Que porra é essa? Que porra é essa? Sei lá. Quero apelhar o baú. Não você. Me solta. Eu imploro. A chave está aqui em algum lugar. Tem que estar aqui. Espera aqui. O que é isso aqui no chão? Não consigo clicar. Minha cara Helk. Lembra-se de quando eu disse. Esborn. Não vai roubar pessoas. Os deuses não gostam. Além disso, eu tenho refugiado nas estradas esses dias. E eles são mais pobres que nós? Como ficou furiosa com o que eu fugi do trabalho no campo e não trouxe nem outra cara para casa? Bem, você vai ter que engolir o que disse, minha querida. Engula todas elas. Com um grande pedaço de torta e curva assado junto. Ontem, encurralamos um mercador. E não era um homem de Gors, Velen ou Brenna. Mas de Nilfgaard. Vê? Na cidade das torres douradas. Não falava muito da língua comum. Mas o suficiente para nos entendermos. Ele disse que carregava algumas coisas para um acampamento dos Cavaleiros Negros. Pegamos tudo que ele tinha e estou falando, Helke, querida. Você nunca viu tantos coruas em sua vida ou imaginou que contaria tão alto? Agora vamos dar um jeito nele, mas um pouco para garantir que ele não tenha ouro ou bens escondidos. Quando cortarmos os dedos dele, ele vai contar tudo sobre o que ele deve ter escondido em tudo quanto é canto. E quando Mirko escaldar ele um pouco, ele vai falar sobre pedras preciosas escondidas no comedouro. Pode nos contar muitas coisas com interesse. Na verdade, nunca sabe até tentar. Fala para os pequenos que o papai logo estará em casa. Que ele vai levar brinquedos e doces e que vão comer tantos pães de mel que o estômago vai explodir. Para você, Helke, eu vou levar um broche e um colar de prata. É porque você pode ser horrível às vezes, mas eu ainda te amo, sou malcriada. P.S. Vista aquela camisola com miçangas e laços vermelhos que quando eu chegar, aí pinte seus lábios. Acho que ninguém vai chegar em casa não, velho. Escolheu a profissão errada. Mano, não era isso que eu queria, velho. Era a chave. O que eu mais tenho é coisa para o exército. Mas vou abrir uma exceção para você. Ok. Desenho isso. Só eu e tu. Bora conquista mundial. Acabar nessa live a conquista mundial. Estão fazendo a conquista mundial aqui. Geraldão da Ribeira. Ei, todo mundo correndo, velho. Tem uma missão aqui atrás, velho. Calma aí, velho. Caraca, Carpiado. O que você fez aí, velho? Tem uma missão aqui atrás, velho. Tem uma missão aqui atrás, velho. Tem uma missão aqui atrás, velho. Passa de trânsito. Que não é? Ai. O mais barato por essas partes. Que tipo de passes estamos falando? Você não sabe? Redanianos controlam todos os fortes ao longo do Pontar. Não pode atravessar sem um passe. Mas... Você tem sorte. Acontece que tem um para vender. O quê? Eu poderia me vestir como radovide e comprar uma carruagem dourada por esse tanto. O que posso fazer se não puder pagar? Nada feito. Ô, ô, ô. Espera aí. Posso ter trabalho para você. Reduz o preço por um trabalho bem feito. Que tipo de trabalho? Aqui perto, ao sudeste, o marido de minha irmã tem um negócio. Ele e uns rapazes limpam o campo de batalha. O problema é que sempre há um enxame de merda incomodando eles. Sabe? Monstros atraídos pelos cadáveres. Dê proteção a eles e eu te dou um lindo desconto. Não. Ô, toma aí, ó. Acho que você vai me dar um desconto simplesmente porque quero. É? Tão uma ideia. O desconto é seu, meu amigo. 50? Não, mas eu já tenho passe. Está bem, verei o que posso fazer. Eu já tenho passe, não tenho? O barão me deu. Pera aí, seu comandante. Pera aí, seu comandante. Hein? O que quer? Vim aqui pelo anúncio. Tem problema com monstros? Problema? Boa. Não temos problemas. Estamos nos abandonando em merda. Só isso. Algum sei lá eu o que na floresta está atacando todas as caravanas que ousam pegar a estrada principal. Estamos quase sem virotes, flechas, rações, fudidos de vez. Mandamos uma patrulha, mas os caras nunca voltaram. Então o trabalho é simples. Traz a cabeça do filho da puta e eu te darei dinheiro. Tanto quanto diz no anúncio. Não vou negociar. O quartel mestre não vai ceder. Mas posso adicionar um passe para atravessar o pontar. O cara vai me dar o passe se eu fizer o contrato, velho. Parece justo. Verei o que posso fazer. O cara vai me dar o passe, mano. Por que que eu vou pagar para o cara? Eu só queria reparar a minha arma que está quebrando. Falou, João. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. O cara não tem o negócio que precisa reparar minhas armas. Estou muito triste com isso. Carpeado. Senta aí, velho. O que está fazendo? Vamos examinar o local. Vamos ver se é uma espada dura até lá. Tem uma zona aqui, velho. Alguém podia limpar essa bagaça. Opa. O que aconteceu aqui, velho? Opa. Segura ai meu patacão. Olha ai. Opa. Mostrem-se, não vou lhes machucar Quando comeram pela última vez? Faz uma semana Um esquilo meio queimado E umas frutinhas Por que estão aqui sozinhos? Onde estão seus pais? Os cavaleiros negros mataram alguns deles Outros nos expulsaram Disseram que eram muitas bocas para alimentar Ih, rapaz Vai ter que ajudar essa galera aqui Não tenho comida Mas quem sabe isso ajude Tem um comerciante ali em cima Vamos para lá Tem que ajudar essas pessoas aqui Não um comerciante legal Vai lá galera, boa sorte Mano, põe esse cachorro no espeto aí Acho que vocês já fizeram isso na real Eles cortaram um pedaço dele e colocaram ele Minha boneca Eles entraram em sua cabana e iniciaram a busca Primeiro passaram pela cama, galhos secos cobriam o lençol Essa foi sua primeira prova Pois os lobisomens voltam com o ar do sol após uma noite de caçadas Seus pés descalços cobertos com rasos da floresta Eles encontraram a segunda prova embaixo da cama Uma pele de lobo Lobisomens certamente a vestiu Se transformaram no pôr do sol E tirou-a novamente quando voltou a ser homem no dia seguinte Tendo encontrado essas irrefutáveis provas Eles pararam de deliberar e começaram a caçada Jurando encontrar o licantropo E prendê-lo com correntes de prata Ok Ok Caiu em sala, troço Se curando não é infeliz Vem cá Esteve morto Vamos examinar a cena do crime Arranhado e ruído Necrófagos se alimentaram aqui Mas as feridas foram feitas após a morte Piliado Ou alguém roubou a carga depois do ataque Ou o monstro coleta itens militares Parecem marcas de garras Mas aqui é uma flecha A haste quebrou na pele Pegadas Um sobrevivente Ou isso Ou o monstro é humanoide Tem algo errado aqui Melhor seguir essas pegadas A parte dos contratos é uma das partes mais legais desse jogo Porque cada contrato tem uma A investigação e tal A história por ter caído É muito legal Melhor dar mais uma olhada Tem a carruagem tombada aqui Vamos matar os afogados E aí rapaz Caraca é muita gente Caraca velha Lá de afogador Tem a carruagem Tem que verificar na carruagem Seguiu aqui as pegadas Mais um passo E terá outro buraco na cabeça Tony O que que era aqui Fale Tá bêbado filho Solte a sua arma Você já matou humanos suficientes Não Ainda não Pelo menos mais um deve morrer Pelo menos Lá nem tempo de dar ao puxar a arma Colete rabos de esquilo como evidência. Quem tem rabos de esquilo é você? Esse foi um contrato bem simples, eram só bandidos, os caras acham que é um monstro. Já é um dinheirinho entregando na conta aí. E ainda não achei nenhum lugar para ir para minha espada, da hora. E aí E aí E aí Acho que apareceu, tá matando os bichos que eu nem acabei nem vendo Então, hum, e eu achando que tínhamos exterminado esses versos e que os não humanos restantes tinham aprendido Bem, parece que temos que pacificá-los de novo, fazer lista dos orelhudos aqui e enforcar um de cada dez Isso deve bastar, é, sem dúvida Vejo que concordamos nisso, você é um bom homem, ei, tome o ouro que te prometi, viu, parça? Boa sorte Só trinta Que belo lixo, hein Esse aqui eu já li tudo, né Não, esse aqui é novo, perigo da peste Devido a possibilidade de surto e de uma peste, o comandante do acampamento ordenou que os refugiados também banhe diariamente Lá vem-se todos, é para seu próprio bem Não sai depois de escurecer O comandante do regimento instrui todos os refugiados do acampamento a não vagarem fora do perímetro que eu posso escurecer As hostilidades permanecem nas regiões próximas e os guardas da Redania tratam qualquer um fora do acampamento após amantecer como inimigo Após os confrontos, à luz do incidente de ontem, o conflito entre homens de Aegirne e Temeria que o causou Ordenou-se que os refugiados sejam separados em grupos com base em país de origem Quem deixar de segui-los será banido do acampamento Comandante Hubert Rodin Cuidado do inimigo que está entre nós Ontem à noite descobrimos soldados de Nilfgaard se escondendo no acampamento Eles estavam vestidos como civis, fingindo ser refugiados O comandante do acampamento exige a atenção de todos Cuidem dos seus vizinhos e fiquem de olho neles Se notarem algo suspeito, avisem imediatamente Quem esconder soldados imperiais será duramente punido Ações de comida Todos os refugiados devem se reportar ao quartel mestre Ele vai distribuir os cartões de ração Com isso, o portador pode pedir uma refeição por dia Enterrando os mortos O comandante do acampamento ordenou que os mortos somente sejam enterrados em locais designados para tal Enterrar corpos perto do acampamento pode contribuir para um surto da peste Todo corpo enterrado em um local impróprio será exumado e cremado Ninguém nem pediu meu passe, eu só entrei Tem muita coisa aqui, calma aí Tem outro contrato para fazer Tem outro berrante Onde está esse emissor do contrato? Provavelmente no outro lado do mundo Mas agora tem fast travel aqui Vou falar lá com o emissor do contrato É mais fácil contratar você para queimar todos os mortos? Pode ser Mas, né? Cada um tenta resolver da maneira que convém Opa, estava pausado aqui porque eu estava no alt-tab Bom, aqui tem um negócio para reparar, né? Podia falar com o cidadão aqui Queria bom achar uma espada nova Deve ficar reparando toda hora Vamos falar para o cara primeiro Saudações Sim Ouvi que vocês estão com problema Um monstro que chamam de berrante É, fica rondando por aí mesmo Pega mais vagas e cabras Mas não abre mão de um homem Se encontra um Morzói, um caçador do Lennelort Bom, ele disse que basta, né? Falou que ia dar um jeito na história Acabar com o monstro Pegou uma amassadinha Fez uma emboscada para o berrante Para lá do fosso Onde começam os campos Foi lá que a gente encontrou ele Com as trepas espalhadas Numa árvore tipo teia de aranha Levou meio dia para ajudar tudo E botar numa cova Vamos negociar Eu sei que são tempos difíceis Mas vai ter que ter mais grana na jogada Vamos pedir aqui, ó 290 Você quer demais Coroas são valiosas Ok, então a gente abaixa para 270 Você quer demais Coroas são valiosas Então, 240 Não, 250 Acho que posso adicionar isso Você está riscando o seu pescoço por nós Está na hora de um profissional dar uma olhada nesse berrante Alguém aqui teria mais informações sobre o monstro 5 O filho do Borzói Viu o terror com os próprios olhos Mas pode ser difícil falar com o garoto Acho que ainda está lamentando a morte do pai Eu tenho poderes Jedi Entendo Onde eu encontro ele? Na minha propriedade Eu acolhi o fedelho quando ele perdeu o pai A mãe já se foi faz tempo Ué, não é aqui sua propriedade? Ah, ele está aqui atrás E aí, garoto Podemos conversar? Me deixe em paz Caraca, grosso Calma, eu só quero Eu falei para ir embora Eu quero vingar o seu pai Mas para fazer isso eu preciso saber o que matou ele O berrante matou ele Já não sabe? Esse nome não diz nada para mim Escreva o monstro Me conte como ele era Parecia um galo Mas enorme Com uma calda de lagarto Eu... Eu ouvi o Rufler latindo no bosque Fui correr para ver o que era Vi o pai Nos arbustos Um buraco na barriga E ele estava Gemendo Gritando Eu queria ajudar Mas como? Como? Calma Calma Exatamente Relaxa aí meu consagrado Que eu vou cuidar desse B.O. para você Assim que eu repara minha espada É uma galinha de Skyrim Eu sei É quase isso Caraca, cadê o ferreiro? Aqui Como posso ajudar? Ahn... Preciso de uma armadura Na verdade não preciso não Só quero reparar o negócio Vamos lá Espada Olha, essa aqui é boa Vou de reparar Tem alguma espada de prata aí? Não tem, né? Só pega espada de aça Eu preciso de uma espada de prata Para mudar Dá para eu fazer uma, será? Vamos ver Tá bom Ahn... Mas só tem negócio de armadura Não tem de arma A maioria desse cara aqui só faz armadura, né? Tem isso Então eu vou reparar a minha espada aqui, né? Não tem como pegar outra É 100 para reparar, meu parceiro Todo dinheiro que eu ganho já foi Deixa eu vender as coisas que eu peguei aqui Que eu esqueci É... Não vou usar essa espada aqui Então pode vender Vou vender esse aqui também Esse aqui Esse daqui Esse daqui Esse aqui pode vender Esse aqui também Suave Deu para ganhar um dinheirinho aí Até logo Faz uma de ouro Tu é burguês Pior que não, tudo é caro nesse mundo O cara que faz espada aparentemente Tá... É outro cara ali Vamos nessa É que eu tenho que pegar também A roupa das escolas Só que aí tem que liberar o mapa De todas as cidades Pra fazer isso É mais difícil Eu não sei qual escola que eu ia pegar Provavelmente eu acho que é do urso de novo É a mais estilosa que tem Aí eu montar o set inteiro da escola do bruxo Que dá uns bônus Que dá uns bônus à parte aí É bem interessante Aí ele não liga de ficar reparando o tempo inteiro Já que vale a pena As pegadas estão irregulares O monstro deve ter começado a mancar Estava ferido muito provavelmente Focinho tá encharcado de sangue Não desistiu sem lutar Aí sim, doguinho Boa Sangue de monstro Sangue de monstro Agora dizem Dá pra seguir esse sangue? Aparentemente não Se fosse pra seguir o jogo Me falava Aqui mais tem pra verificar Aqui eu já olhei tudo Já olhei o cachorro Peraí Tem umas patas aqui Aí o bicho levantou Voa aqui É Tem que seguir isso aqui Escalou ali Vou achar essa galinha Calma aí Calma aí Sumiu Ué Depois daqui Aqui Se o monstro for gay O sangue dele deve ter Purpurina Sei lá Não sou perito em bestiário Provavelmente não Os astros vão até a caverna Uma cocatriz Cocatriz Venha cocatriz Tem uma poção de bruxo Que me deixa vendo escuro Olha o galo Estendeu-se no café E não vai sair Uma bomba Talvez faça com que mude de ideia Seria uma pena Se eu não conseguisse fazer uma bomba Né Geraldo Porque eu não tenho item Só tem um tipo de bomba também Né velho Não me ajuda muito O que eu preciso fazer aqui? Colmeia Salitri Calcium Econ Não tem como eu fazer Essa parada aqui Por isso que eu lutei Coisa pra caramba Só dá pra atirar com Tire o moço Seu covil Com uma bomba Samun Comé Ou estrela dançante Beleza Não tem nenhuma dessas Já volta aí Viu Caraca Meu parceiro Acho que eu vou pegar Um negócio desse agora Deixa eu deixar aqui Já tá aqui o ponto Marca um GPS Dá pra dar um fast travel Pra cá Vai ser mais rápido Tem que encontrar um ponto De cruzamento Vamos lá Ver se eu compro Esses itens Tá o tempo inteiro Com essas bombas Aqui tem que ter um comerciante Já tem um aqui de cara Que tal algumas rodadas De baralho Gwent Mais especificamente Confira no meu baralho Campeão O cara vende cartas De Nilfgaard E tá jogando Com o baralho Do Reino do Norte Não Põe esse bicho Aqui E tá jogando Joga mais Essa daqui Minha mão não veio muito boa Nessa Três cartas De força Um Droga Ele também te manda Desce Essa aqui Essa aqui Ele vai tentar ganhar De qualquer jeito Então Vamos começar provocando Ele aqui Com uma carta alta Senão ele vai perder Tem até medo Que sobrou Ai Nossa Feu Aí me complicou Já vou passar aqui Já Tá louco Tem como ganhar Essa aí Vou pegar uma carta Muito boa Agora já Agora vamos lá Só tem esse aqui É uma droga Mas Beleza Duas cartas a um Acho que eu só Ganhando aqui Cinco a dois Mas eu ganhei Eu acho Depende aqui Agora Se ele não tiver Uma carta a seis Para empatar Por favor Não tenha Yes Caraca Foi quase Acabou Top Vamos prever Pois é quase Nós Mano Eu queria muito Alguém que vende Coisas Fazer bomba A chuva não Interrugem Suas espadas Deixa eu ver Se o anãozinho Não tem Aqui Como Estou procurando Por alguém Que possa fazer Armadura Para mim Tem que ser De alta qualidade Bem Eu faço isso Há 20 anos Agora Sou mestre Na arte Até certo ponto Se é que eu Mesmo Posso dizer É o que você Acho Não ouço O que ela diz Ela anda Meio brava Recentemente Descarregando Sempre que pode Então De que tipo De armadura Estamos falando Leve Mas resistente Não pode impedir Movimentação E eu tenho que poder Vesti-la sem ajuda De ninguém Importante Isso é tudo Tem certeza que não quer Que ela se limpe Sozinha E que tal ela limpar A sua bunda Depois que você Cagar no marco Caraca Não folgado Que ela se limpe Que ela se limpe Que ela se limpe Confortável Resistente E leve Ao bastante Precisa saber De uma coisa Quando o assunto É armadura Se ela tem que ser Resistente Não pode ser leve Pode Só precisa ter As ferramentas Certas para isso Ferramentas Como a dos membros Do clã de Tor Da Rock Usava em Udvik Joana Já te disse Várias vezes Para ficar quieta Quando eu falo Com os clientes Não deveria incomodar As pessoas Com essas bobagens De lendas De Skellig Não é uma lenda E não é bobagem O meu avô Ia para Udvik Para comprar a armadura Ele disse que os Toda Rock Faziam as melhores Quer dizer Até o ano passado Quando o gigante Atacou a ilha deles Os habitantes Ou fugiram Ou morreram Mas a forja Ainda deve estar inteira Vale a pena Dar uma olhada Se eu achar As ferramentas Você faz a armadura Para mim? Se você me trouxer As ferramentas Mas só se as trouxer Essas lendas Mencionam O local da forja Sim No lado norte Da ilha Em uma caverna O clã Escavou uma rocha Para construí-la Procurarei Pelas ferramentas Quando for a Skellig Novamente Cuide-se Esse ícone de arma Aqui do outro lado Ih, rapaz É o barão? Ah, bruxo Olá O barão não está Saiu atrás De um curandeiro Para a esposa Naturalmente Eu sei Viu o que está acontecendo Fora dos portões? O que quer dizer? O barão me deixou no comando Disse para os rapazes Acertarem as coisas Deixar tudo em ordem A nova ordem Eles estão matando E pilhando Essa é a nova ordem E eu estou pouco me fudendo Se você gosta dela ou não Por que eu não posso quebrar A cara desse maluco? Não precisa gastar nada Para melhorar os itens Achei que gastava E eu não achei oito Que eu queria Para comprar Não tem não, cara? Que tal uma espiada Em nossa pequena reserva? Conseguimos um estoque e tanto Por que desperdiçar Coisas tão boas Em cabanas de camponeses? Só quero uma bomba, cara Me mostra o que tem aí Ahn... Ahn... Ninguém vende o item Que eu preciso, cara Difícil Difícil Bastante carta do banana Ficar de gênero aqui também Não é para eu jogar o gênero Com você, mano Deixa eu ver se eu consigo Criar o item aqui, sei lá Ou o meu consagrado Como eu posso ajudar? Preciso É o componente de fabricação Nem aqui dá para fazer, velho Como é que eu vou fazer Essa maldita bomba Então, se não tem jeito nenhum Ahn... Onde que eu vou achar Esse item, mano? Calcium Econ Onde que eu encontro isso? Socorro Se não me engano Eu tenho um livro Eu tenho um livro de receitas Então, mas aparecem aqui As receitas Que eu posso fazer Só que eu não tenho item Eu preciso desses dois itens Que tipo de outra missão Eu posso fazer Enquanto isso, vai Missão secundária Ahn... Também nessa sala Onde ele ficou usando Os seus poderes Como sentido de bruxo Peraí aqui Vamos fazer missão, né? Vai ver A missão me dá o item Ou me dá uma bomba nova Que precisa de outro item Eu peço a bomba que eu tenho agora Sem condições Gentalha Por tudo que é lado Gentalha É o que que o cara Então, Siri esteve aqui Siri deve tê-las usado Parece que ela partiu com pressa Um peão O brinquedo de Kretka A obscuridade natural Das maldições Por Lydia van Bredefort Onde Siri conseguiu isso? Para os meus queridos amigos Filipiana Do Conde Laghevre Ministro da Cultura Do Reino da Teméria Vizima 1265 Quem pensa que maldições São apenas manifestações Da vontade maligna De um ser em relação a outro Estão muito enganados Relatos de maldições Lançadas sobre si Sem que fosse esse o intuito Ou sobre um objeto próximo São espantosamente comuns As consequências disso Podem ser difíceis de prever Em várias ocasiões Elas levam a danos E até mesmo a morte Da pessoa afetada pela maldição Ou próximo ao objeto Ou ser Sobre o qual a maldição recaiu É por isso que é tão importante Tomar medidas preventivas Para proteger-se O melhor possível Contra maldições O mínimo absoluto Que Madame Améria Vera Cruz León Recomenda É desfazer-se De todos os pensamentos negativos Aspirando tornar-se Um com o mundo E alcançar a harmonia Entre corpo e mente Uma dedicatória ao barão E sua mulher Parece que tinham amigos Importantes em Físima O que é a cozinha? E aí, Gretka? Então você é Gretka Sou E você é Geralt Como sabia? Porque você tem cabelo branco E um medalhão em formato de lobo Siri me falou de você Parece familiar? Parece familiar Mamãe, onde você conseguiu isso? O quarto de Siri Siri talhou pra mim Como uma vez eu estava triste Tocamos algumas vezes em seu quarto É uma pena que ela tinha que ir Você e Siri conversaram um pouco, não foi? Conversamos Ela disse pra onde estava indo Ou o que ela estava procurando por aqui Ela disse que estava procurando por você E por uma feiticeira Mas você está aqui Então eu acho que ela não te encontrou Ora, ora Temos um Charlie Holmes Eu imagino que ela ajudou aquele amigo dela Siri queria ajudar um amigo Alguma ideia de quem era? Um assim quem? Um amigo dela Ela disse que ele estava em perigo E que ela tinha que salvá-lo Você sabe onde a Siri está? Não Certo dia eu trouxe o café da manhã dela E ela já tinha ido embora O barão me contou que ela tinha partido Não perguntou pra onde ela foi? Perguntei Mas ele disse que eu era muito nova E não iria entender Siri me deixou um presente Não diga Sim, isso Uma pedra verde Que presente bonito Esconda a bem Não mostre pra ninguém Ela vale muito Obrigado Gretka Divirta-se Mas eu não estou brincando Estou ajudando A missão foi realmente difícil Vai matar os monstros? Qual mais que tem aqui? Que era XP A queda de Raerdon Raerdon O que procura por aqui? Andarinho Vamos, capiado Acho que estou com sarna Acho que estou com sarna Nunca mais vou passar perto daquele NPC Eu só queria fazer minha bomba Em paz Para completar a missão Eram Eram e очень e Eram 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 Aqui é os deuses e choram pelos nossos pecados. Dolores, modo... como é que é? No Westworld? O que foi tudo isso? O que aconteceu comigo nessa idade avançada? Um teto sobre minha cabeça recusado por um grosseirão sem glório. Eu sou filha de um nobre. Meu irmão e eu, nós administramos a mansão por anos. O que aconteceu com ele? Um visitante chegou um dia, um andarilho, um caçador. Ah, não demorou muito para nos apaixonarmos e nos casarmos. Nos preparamos para sair da mansão. Meu irmão ficou ofendido e recusou a me dizer adeus. Depois de anos eu voltei, mas não encontrei nem sinal dele. O povo diz que monstros infestaram o nosso lar. Fizeram um ninho lá. Eu poderia cuidar desses monstros para você. Hum, você é um bruxo, certo? Nem um homem comum ficaria tão apto. Não se preocupe. Para mim dá na mesma, desde que você seja honesto. A casa fica a leste daqui. Leve essa chave. Depois que tiver expulsado as feras, procure por um baú. Meu tesouro, economias na verdade, são suas. O que vai sobrar para você? Um telhado sobre minha cabeça. É tudo que eu preciso. E se for preciso eu tenho outros bens de família para vender. Mas eu sei que vocês bruxos não trabalham de graça. Eu nunca poderia deixar você ir sem um pagamento honesto. Que os deuses te protejam. Espero que tenha uma bomba na sua casa. Eu estou precisando de uma. Corra, carpeado! O que era aquilo? Recalculando. Que GPS? Recalcula aí mano. Vou fazer o da volta mesmo. Caraca meu parceiro. Agora recalculou. Só porque eu saio da estrada. Nem preciso de estrada. Vou sozinho aqui. e depois eu considero o da frente em portos2020. Mas isso vai se torne aqui. Então todo mundo se torne aqui. Vamos ver tudo aqui. Vamos lá. É um lugar inscrito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Gruta do Matador de Dragões Vamos bancar o Skyrim Ninguém tem os itens que eu preciso para fazer minhas bombas É um bom lugar para lutear Aqui que eu peguei uma caneca eu não faço ideia É só as pratas, couro... Eu gosto de fazer bomba Couro de novo Entrei aqui e te falaram que tinha de cagão E aparentemente eu não estou vendo nenhum A luvia azul da massa O que é nesse baú? Rega também Diagrama, ser bem-vindos Me dá item, me dá item Me dá loot O que é esse aqui? Esse aqui para quebrar Vamos ai né gente Três aparições? Não, não Não dá para voltar Vamos dar ruim aqui Vou nada rapaz Vamos morrer nada aqui, senão meu nome não é Geralt Caraca Caraca Eu subi em uma elevação do nada ali velho Atrapalhou tudo isso aqui velho Nossa, onde que eu vou voltar agora? Nem sei velho Tá parada galera, hoje é Segundona Quase ninguém apareceu Pensar que ontem tínhamos 25 pessoas praticamente Ah, voltou aqui né Tá, não está tão longe da onde é o negócio não Vamos lá então dinheirando aquele negócio lá velho Tem vários itens lá velho Eu vou sair sem aqueles itens Eu só tenho a sorte de achar de novo Tem que ir marcando o mapa aqui Acho que era esse aqui Vamos ver Eu vou sair daqui Pelo menos Daí que eu dei de cara a shower Do negocio do dragão lá O que eu vou sair daqui A segunda tentativa, dessa vez eu vou salvar aqui, porque não deu muito certo da primeira. Pronto, ai eu vim aqui, matei essa também, né? Ok, pego o loot. Pó de diamante! Peguei pó de esmeralda e lembrei de pó de diamante, não sei porque. A espada é uma lixa, é pra vender, vai valer alguma coisa. Essa luva que eu lembro que tinha pegado, né? Azulzinha, que era até melhor que a que eu tava. O Michael voltou na live aparentemente, seja bem-vindo Michael. O Michael voltou na live aparentemente, vai valer alguma coisa. Ah, foi aqui que deu ruim, nessa parte aqui. Vou dar até mais um save aqui. Sempre dá um save antes da parte que você morreu na RPG. Eu nunca sabe. Aí ele vai ter o gás venenoso, a gente volta. E aí ele vai ter o gás venenoso, a gente volta. E aí ele vai ter o gás venenoso. Ele tá perdendo vida. O gás? Não precisar fazer nada? É isso mesmo? Calma aí, meu patrão. Calma aí, meu patrão. Você tá morrendo pro gás? Se você tá morrendo pro gás, volta aí, mano. É que ele é muito inteligente, ele desistiu de voltar. Ele morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu ou não morreu? Aqui tá o pontinho fazendo que ele tá vivo. Entendi nada agora. Eu não saí, na verdade, eu saí por uns 10 minutos. Ah, tá. Agora eu não sei se ele morreu ou se não morreu. Sumiu o bicho, mano. Ó, não tem loot. Se não tem loot... Mais um negócio pra quebrar. Será que aqui vai ter um degagão? Eu tô num lugar que claramente não é do meu level, né? Eu não sei quem é você, meu querido, mas... Vem cá, vem. Sempre um bom desafio inesperado para o nosso bruxo. E aí, rapaz. Valeu, D-Boy pelo limão, mano. Valeu, D-Boy pelo limão, mano. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Lute comigo, criatura. Vem cá, não fuja. Vem cá, não fuja. Ai minha vida, ai minha vida, morre lixo, não morreu, ele não morre, ele não morre, socorro, toma essa meu patrão, ele é um vampiro? O pisar dos cascos dos cavalos ressoou pelo pátio ensanguentado, os cavalos deles não olharam para ninguém e não fizeram perguntas, sabiam exatamente onde iam e porquê, eles iam matar a antiga rainha e capturar a princesa de síntrica, já quanto ao que seria dela depois disso ninguém sabia dizer, calante e um grupo composto pelos seus súbitos mais leais montaram uma barreira, prendendo-se dentro do castelo, eles eram protegidos por paredes de pedra e por um portão selado magicamente, mas todos sabiam que ninguém sobreviveria por muito tempo contra um ataque concentrado do exército nilfgardiano e dos magos que o avançavam. apoiavam, depois de 4 dias soldados inimigos conseguiram entrar. Ok. Mas só fiquei bolado que o outro bicho lá morreu e eu nem ganhei o loot dele, né? E aqui é o que? Um altar? Que bagaça é essa? Ah, deve ter acendido as velas, velho, devia ter acendido antes, né? Aí eu enxergava onde o bicho estava, pelo menos. Pera aí, pum, pronto. Ilha. Aqui eu não tinha o que acender, né? Esse cara tá aqui, aparentemente. Senta essa bagaça aí. Opa, armadura do grifo? Ah, e tem a escola do grifo também, né, velho? Diário do Bruxo Jorge. Depois de ouvir o rumor de um do gagão, dirige-me o mais rápido possível para a Velen. Pô, eu também. Infelizmente, fui afastado da minha caçada pelos oficiais de Gors Velen. Eles me convocaram como especialista para resolver o mistério de uma série de naufrágeos, de suposta autoria de aparições noturnas. Ora, ora. Pelo visto, um do gagão assolando os campos é uma prioridade menor do que rotas de comércio bloqueadas. Por sorte, pude resolver o mistério do farol rapidamente. Logo foi atrás do do gagão. Descobri que os camponeses do vilarejo destruídos se refugiaram nas catacumbas élficas sob o Lago dos Ventos. Sabe a decisão. Porém, eles não foram sábios o suficiente para levar lenha e se aqueceram queimando manuscritos élficos. O meu coração dói só de pensar no conhecimento do povo Alder que alimentou o fogo. Pelo menos alguns manuscritos sobreviveram, inclusive alguns desenhos de armadura muito interessantes. Enfim, chega disso. Testemunhas relataram escamas acidentadas, alturas sobre espatas traseiras, duas braças, gente de comprimento, cinco braças. Adendo, peso estimado em aproximadamente 14 quintais. Capaz de manter a temperatura nas folhas, pulmões e draconídeos por mais de um quarto de hora. Conclusão, trata-se de um dragão verde. Vou começar a caçada. Pô, o cara caçou lá, o dragão sozinho. Peguei o diagrama aí da escola do grifo. A gente pode pegar o da grifo, porque tem a escola do gato, a escola do lobo, a escola do urso, a escola do grifo. São quatro escolas. Urso, lobo, grifo e gato. Eu já fiz a armadura do urso, a primeira vez que eu joguei. O que vocês acham que eu devia fazer agora? A do urso de novo? Cada uma dá um bônus diferente. Ah, isso aqui eu não vou ler, não vou conseguir cantar, cantando, ler isso aqui cantando, então deixa eu gato. Quero ver eu ir achar a saída aqui, meu parceiro. Aparentemente é aqui. Tem algo aqui. Preciso usar o olho. Oh yeah! Boa tarde, família. O que é isso? Eu sinto que eu cheguei numa parte de uma missão aqui que eu não deveria estar, né? Porque tem um negócio que eu vou investigar e eu não tenho como investigar. Então eu vou acabar encontrando um monstro que eu não deveria matar. Provavelmente ele cagou, o cara veio caçar. O gato é só pra homenagear a linha linda. O que é isso? Tá chorando aí, cara. Tá chorando aí, cara. Tá da chuva. Mais um urso. Vlau. 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 Tomei o urso. Tomei a aparência das escolas, veja se você realmente acha o gato mais bonito. Cheguei, essa é a mansão. Qual foi? Um fio de armadilha. Nunca conheci um monstro que armava armadilhas. Tem alguém aqui. Problema resolvido. Armadilhas por todo lado. Tenho que ter cuidado. Temos um malandreoso, né velho? Uma a menos para se preocupar. Vou desarmar todas porque senão a velha vai chegar aqui e ela cai na armadilha e morre. Uma a menos para se preocupar. Uma a menos para se preocupar. Uma a menos para se preocupar Vamos entrar na mansão, Evan Licença Trancado Não tem nada aqui Um fio de armadilha Mais uma Problema resolvido Quebrar a porta Licença Caraca, mano, aqui é um livro Durante minhas muitas viagens Vim encontrar lugares extraordinários A céu primordial de Broquilon Com árvores tão altas Suas pontas desaparecem nas nuvens Câmaras anãs Esculpidas nas entranhas das montanhas de Maracan Com paredes dominadas com puro ouro O palácio de gelo de Ponte Vanis Adornado com vitrais congelados Porém, nenhum desses me marcou tanto Quanto a certamente famosa Zerricania Ainda assim, enquanto eu atravessava as montanhas flamejantes Eu temia que a frustração me aguardava do outro lado Eu já ouvi muitas histórias fantásticas sobre Zerricania Sobre suas areias sem rastros, brancas De tão queimadas pelo sol Seus dragões de escamas douradas Tecendo seus ninhos entre as dunas Seus cavalos corcundas capazes de sobreviver por semanas Sem mesmo uma gota d'água Porém, nada me parecia plausível Eu tinha certeza de que todas essas visões não passavam de invenções Na imaginação incansável de algum bardo Eu sei que seria tão difícil pra você crer Caro leitor Quanto uma vez foi pra mim Mas todas essas histórias inacreditáveis são verdadeiras Não só isso, durante meus muitos meses de viagem Passei por maravilhas que superam de longe Qualquer narrativa de viagem que já mencionei Eu vi templos dedicados ao culto dos dragões Ouvi suas vozes quase humanas Mas reverberantes com mil ecos Conheci guerreiros vestidos em pé de leopardo Tatuados da cabeça aos pés E que não deviam nada aos bruxos quanto ao domínio da espada Vi magos que canalizam o poder do fogo Vi moscas aparentemente inofensivas Que com uma solitária picada Fariam o homem cair num sono profundo Para nunca mais acordar, exceto para morrer Resumidamente, a Zerricania é uma terra onde o fantástico é normal E o impossível ocorre diariamente Pior que aqui eu tenho saco pra ler os livros Em Skyrim eu não tenho Esfregue a gordura das orelhas de um cão Mole no algodão Coloque uma lâmpada nova de tom esverdeado Em meio a um ansioso público Certamente dirão que é uma cabeça de cão que veem E isso não será feitiçaria, mas bons presságeos Para as núpcias do príncipe Elander Um desprezível gnomo armado com uma espada miniatura Escondeu-se numa torta Quando os convidados participaram do banquete real Eis que saltou o gnomo armado Causando grande susto a todos no início Mas logo dando lugar a grande alegria Quando se entendeu o gracejo Um sinocéfalo Ou cabeça de cão na nossa língua Uma fera que veio dos desertos de Zanghebrar Tem o corpo de um homem Mas a cabeça de um cachorro O príncipe de Elander De fato recebeu tal espécime dessas terras distantes O sinocéfalo Urina com o passar de cada hora Dia e noite E é por isso que os Zanghebarianos Entraram sua figura em relógios e bússolas Então tá né Um diário Um pouco desgastado Caraca meu parceiro 3 de Feain Que claramente é segunda-feira né Só que não Dias quentes de verão chegaram antes do esperado deste ano Um Bert está insuportável Ele fica furioso quando acompanha as leiteiras até o rio Diz que não deu fraternizar com as criadas Porém o que realmente deixa furioso é quando conversa com Ian e Fred Ele alega que uma dama de boa família não deve misturar-se com homens inferiores a ela Que tal a atitude rebaixa sua autoridade merecida sobre eles Quem sabe quando o pior do verão começar ele fique mais tolerável 20 de Feain Que claramente aqui acho que é uma quinta-feira O tédio pesa cada vez mais sobre mim Amo o meu irmão e fico feliz por não termos vendido a propriedade depois da morte de nossos pais Mas às vezes sonho com como seria se tivéssemos ido e morar em outro lugar com outras pessoas 43 de Feain Que é domingo Temos um convidado Ele é filho de um senhor de algum lugar próximo a Gorsvellen Ele passou pelas nossas terras em uma caçada e pediu abrigo Que alegria Finalmente logo está acontecendo Algo está acontecendo 15 de Lamas Aqui eu já estou em dúvida se é terça ou quarta Está na hora de admitir que eu amo o Roderick e sinto que ele me ama também Espero que o Umbert fique contente 18 de Lamas Aqui se for quarta-feira é domingo né Quinta, sexta, sábado, não é sábado Contei a Umbert sobre o Roderick e eu Ele ficou enfurecido Disse que estava fora de questão Quem sabe eu consiga convencê-lo do contrário 21 de Lamas Umbert continua implacável Mas não abandonarei o amor da minha vida por ele Se não tiver outra escolha, fugirei com o Roderick Quando estiver jogando Skyrim Vou cobrar para que você leia os livros Mano eu posso tentar O diário de alguém Mas o do Skyrim é difícil porque Mano tem lugar que tem 50 mil livros Tá ligado? Aí é difícil ler todos Deixa eu acender aqui para dar uma aquecida no quarto né véi Porque a véia vai voltar e depois vai estar frio Quero ajudar ela né véi Mas eu posso tentar ler sim véi Se vocês quiserem que eu leia eu leio véi Se vocês quiserem que eu leia eu leio véi Uma a menos para se preocupar Armadilha, desarmada Não, por onde que eu vou entrar nessa casa véi Aqui? Vou falar Licença Algo está errado Tu virou uma raça no jogo Como assim uma raça? Por causa de Zerikani? Hum Um fio de armadilha Entendi Problema resolvido Hum Um fio de armadilha Caraca armadilha ali Problema resolvido Três bestas Que ia atirar em mim É que tem que tirar todas Acho que não né Caraca é uma parceira É muita armadilha véi Uma a menos para se preocupar Hum Um tipo de sótão Deve ser um grito suficiente para alcançar o nível superior Geraldão põe a escadão Vamos ver o que há lá em cima Tem até medo Bravo Gerald Evitou todas minhas armadilhas Ah não Ah não Ah não É também não esperava te ouvir Ah não cara Você velho Você é um deles? O que você está falando meu querido? Quem são eles? Para o imperador mercenários Para eles mesmos caçadores Não existe recompensas Para mim Filhos da puta comuns Bem Não precisa ter medo de mim Peguei um trabalho com uma velha Devo me livrar dos monstros daqui Já disse isso Conto com você Para se lembrar disso Quando pegar o pagamento Quem irritou você dessa vez? O imperador simplesmente decidiu se livrar de mim Sou uma testemunha inconveniente afinal Já encontrei um monte de homens que querem me matar Desde que saí de Loch Mawin Agora eu entendi todas as armadilhas Fiquei bem cuidadoso Por bons motivos Por bons motivos Não parecem nada como viajantes perdidos Não são Significa que Lois me vendeu Lois? Velho amigo Mais ou menos Fizemos alguns trabalhos juntos uma vez Um tempo atrás Lois que recomendou esse lugar pra mim Você ficou descuidado Se permitiu ser levado para uma armadilha Não As únicas armadilhas aqui são as que eu armei Que eu desarmei todas Tenho que me livrar deles Você vem Mostre o caminho Bruxa é bruxo unido Temos um plano de ataque? Sim Improvisar Para quem não sabe esse cara é Leandro segundo jogo Vamos lá Leto Uh Shazam Caraca Estou fazendo de peão aqui E aí Leto Vai ter todo mundo Malditos idiotas Mal armados Para assassinos Esses são só batedores Vieram ver se Lois está falando a verdade O resto deve estar esperando por perto E seu velho amigo provavelmente sabe aonde E aí Amateiro Ele é o único que sabia que eu estaria aqui Deve ter contado para eles Acho que eu e eles precisamos ter uma conversa Hum Pode ser interessante Adoraria ver Venha junto Ver dois bruxos deve soltar a língua dele Fique perto de mim É um daqueles lugares que são difíceis de encontrar Se você não sabe para onde olhar Depois que eu zerar o 3 Provavelmente vou querer fazer a jogatina do 2 Se a galera quiser Esse Lois De algum modo duvido que ele seja um dos seus melhores amigos Fique mais perto Geralt Você sabe como é neste negócio Eu quero ficar piado Verifique se ele não te roubou pela manhã Como se conheceram? Foi antes de Fultest ter batido as botas Lois era um homem procurado em Airdin Uma bela recompensa pela cabeça dele E contratos normais estavam difíceis de aparecer Então eu decidi pegar o desgraçado e ganhar outro dinheiro Rastreá-lo foi mais fácil do que matar um afogador Ele estava... ah... festejando na taverna enforcado dourado Bem no meio de Hag Peguei ele e amarrei Mas o posto da guarda não abria até amanhã Então tínhamos algumas horas Começamos a conversar, matar o tempo A conversa foi tão boa Ô Letro, só me dá dois segundos aqui que tem um tesouro escondido velho Desculpa a gente ter uma pessoa história Não velho, tô ligado, mas aguenta aí velho É que prioridade né velho Cadê o tesouro escondido? Cadê o tesouro escondido? Tá escondido mesmo hein Ahn... tem uma... ahn... tá Tem que quebrar essa daqui Por isso que eu não achei Caraca é uma parceira Galera gosta de escrever Qual o nome desse jogo? Witcher 3 Wild Hunt Os soldados vieram sendo nossos ou deles Eu não sei, não importa mais Eu ouvi eles descendo a estrada Me escondi e bloquei a porta Talvez eles não entrem Eles passaram a noite inteira matando e estuprando Eu vi tudo através das rachaduras da parede Mordi meus dedos até os ossos Tentando esconder meus gritos Eu não sei... Eu não sei se mais alguém consegui esconder Talvez não Eu vi eles arrastando um tocho para fora Ele havia escondido no campo Próximo ao feno onde ele escondia essas coisas Eles o mataram com as suas armas Eles me ouviram Sabe que estou aqui Eu não abri quando eles bateram Achei que eles fossem me queimar Assim como fizeram com aqueles que se esconderam no celeiro Então eles montaram nos cavalos e se foram Está quieto agora Tudo que eu consigo ouvir são as moscas sobrevoando os corpos Tentei derrubar a porta Abrir as janelas Escavar o chão Fazer um buraco na parede ou no telhado Nada funciona Ouvi algumas pessoas que vieram se quer os corpos Não sei porquê Já que não tem quase nada Tudo que sobrou foram roupas sujas e retalhos de calçados Chamei por socorro Eles não responderam Os únicos que viram agora são os carnissais Ih rapaz Mas já que você morreu caramba Se me dá licença eu vou lutear tudo aqui tá Ah não era um tesouro tão bom assim não Leto Desculpa aí ter oposto a missão mas Não sabe como é né A gente está jogando um RPG As chances que a vida nos dá a gente tem que aproveitar Vamos lá Leto E foi por isso que você confiou nele Sentiu que ele te devia uma Eu fui idiota Idiotice pode custar caro Mas traição custa ainda mais Ih pera aí Leto mais uma parada aqui velho Acampamento de bandido Sabe como é né velho Ah sim Só que esse acampamento de bandido Tá faltando o principal dele né Que é os bandidos Mas em todo caso a gente Pega aqui ó O tesouro deles que eles deixaram pra trás mesmo Esse acampamento de bandido Com menos bandido que eu já vi Beleza Leto Acho que agora dá pra gente ir em Bora Se não aparecer mais nada assim Tá de boa Vamos lá Ih Leto Você me desculpa cara Mas pera aí velho Que aparecer um ponto vermelho aqui velho Eu não resisto O gráfico é lindo velho E o jogo de 2015 Que tal essa brada? Ei canibal Você está maluco mano? Canibal? Ah se ferrar meu parceiro Tem até medo de pegar esse bolinho aqui Sei lá que bolinho do que que é né Bolinho de dedo do pé sei lá Ahn Esse aqui eu já li Né? É eu já li esse aqui Eu acho dos gnomos Pô não tem nada maluco Só queria que tivesse dado tempo de chegar antes pra impedir dele fazer o que ele fez Ah o Leto entende O Leto entende O Leto é parça mano Após tudo que a gente passou no segundo jogo Ele entende tudo que eu parar de fazer Valeu Amatera pelo follow De verdade mano Muito obrigado pelo apoio Vai Leto Agora eu prometo que eu não vou parar velho Prometo vamos lá É aqui? Então beleza Salve salve rapaziada Leto Saudações Bom te ver vivo Vivo E bem Ah é? É claro Somos velhos amigos Não somos Quem é o seu homem? Geralt de Rivia Geralt de Rivia Geralt de Rivia Bruxo O que é isso? Valeu Amatera pelo limão mano Sente-se Querem beber alguma coisa? Eu não bebo com traidores e raros Ooooooo Vamos ser civilizados agora Lembrem-se Vocês estão na minha área Beleza Os homens de Arnold Vester Apareceram na nação Pra quem que falou pra pegar a escola do gato? A armadura A roupa do Leto É da escola do gato Ele é da escola do gato O Geralt é do lobo Valeu Michael Valeu Michael Mais um limão Uuuu Não há insulto digno de lixo como você Cuidado homem Caraca Caraca O cara me derrubou aqui Caraca O cara me derrubou aqui E aí Leto Deixa eu matar o líder dele aqui Tá feito Vem tranquilo Nunca mais falar do meu pai Fique parado ou vai sangrar Eu cortei a barriga dele Lógico vai sangrar Onde os homens de Vester estão Eu te dou alguma coisa para estancar o sangramento Olá Silvia Chance Bolso Eles estão ao norte daqui Em Linden Valley De certo modo não acredito em você Por que eu mentiria? Leto Você tem que me perdoar Não era nada pessoal Não, tamanho do Leto O cara é crossfiteiro As coisas andam uma merda ultimamente E nós nos enrolamos com os cavaleiros negros Vester apareceu um dia Ofereceu metade da recompensa pela sua cabeça E uma carta de perdão do imperador Você tem que entender Não se diz não para uma oferta dessas Compreendo Ei Meu remédio Ah não, na real a escola do Leto é a escola da cobra Tem que entender É da cobra Tem o Medaleão da cobra Hora de ver Vester Vou com você Eu acho que é da cobra E vai deixar o cara aqui mesmo velho Vem cães raivosos por aqui Eles vão me comer vivo Tenham piedade Tô nem aí Vamo lá Leto Sem parada hein velho Você fica parando toda hora no caminho velho É triste né velho Só querendo fazer minha missão aqui você fica parando velho Pra cá É isso aí Arnott Vester Nome de Nilfgaard Demetina Eu acho Mas ele já caçou e matou em tudo quanto é lugar Do extremo sul até as montanhas do dragão Por que eu nunca ouvi falar dele? O capanga usa nomes diferentes Brandy Vilfy Apple Saxon Manfred Calças Largas Manfred Calças Largas Bom nome para um palhaço Fique de olhos abertos Acha que eles estão aqui mesmo? Não sei Mas como eu disse Fiquei muito cuidadoso Vai na escola do gato Pra poder aprender o pulo do gato Acho que não tem essa habilidade Só acho Qual é rapaziada? Tamanho da orelha do moleque velho O que tem no celeiro? Fe... Fe... Feano? Tem companhia? Corra e encontre seus pais Diga pra eles pegarem seja lá o que for de valor Pegar você e fugir Entendeu? Bom Entregue isso pra sua mãe Agora corre O que foi isso? Indenização Fique aqui E não interfira Não importa o que aconteça Vai lá Tampa os ouvidos Ouviu né gente? Tampa o ouvido aí velho Fica de boa aqui Sentado Ih rapaz Me dá uma bomba aí Letra Tô precisando de uma bomba velho Mas que diabos? Ou relâmpago ou coisa assim? Calem a boca Todos vocês Olha o tanto de gente Bom te ver vivo e bem É a segunda vez hoje que ouço essa mentira Não é mentira Você certamente vale uma recompensa maior vivo Sério? Quanto? O suficiente para me comprar uma mansão em Covira Onde eu vou ficar deitado comendo frutas até o fim dos meus dias Nada mal Nem todo homem consegue saber o preço da sua cabeça Justo Mas por que você veio? Para facilitar a minha vida? Estávamos passando Decidimos que era hora de finalmente conhecer o famoso Arnold Wester em pessoa Estou lisonjeado Uma pena que não vamos nos conhecer melhor Por que? Indo para algum lugar? Não Simplesmente porque eu vou te matar em um instante Tá certo Quer me matar? Mas nem me conhece? Isso não é legal Acho que vou ter que te punir por isso Mas não vou te matar Só vou cortar suas mãos Cortar todas as suas mãos Um homem depois do mundo Até o fim de seus dias Esses tucos irão lembrar vocês do erro que cometeram Mas que inferno Seu imbecil do caralho Eu não tive tempo para trocar duas palavras com o homem Ele me provocou Corre que o gado está puto Não temos nenhuma disputa com você Mais um movimento em falso e... E o que? Você vai terminar igual a ele O que me dizes? É mesmo é? O que eu disse? Simples Você está morto Pô Leto Aí você deu um mole do caramba Fez a gente passar vergonha Prende aí Leto Como é que briga? Aí ó Você corta o cara em dois Prende aí Leto Entendeu? Eu imbecil Eu imbecil Só mais um follower e chegamos a 60 Aí sim Pois é mano Se você morreu eu vou ficar puto porque eu não te matei no segundo jogo Se você morreu eu vou ficar puto porque eu não te matei no segundo jogo Acorda aí o desgraçado Valeu todinho pelo limão Ainda está aqui? Eles teriam arrancado sua cabeça se eu não estivesse aqui Então você foi útil afinal Valeu Michael Poderia ter me contado Assim não teria graça Acha isso divertido? Não tão alto Geralt Eu acabei de levantar da morte O veneno Zanguebariano ainda pode te matar, sabe? Você tem um antídoto? Aham, no alforje Já vou tomar Daí é só esperar alguns dias e vou estar com um ovo Pra que foi isso? Essa farsa toda? Eu te falei Eu estava fugindo desde Locke Moine Vários perseguidores Fui emboscado uma vez Quase morri Então eu decidi que era hora de pôr um fim nisso Encontrei a gangue de Vester e subornei o besteiro dele Você acabou de testemunhar o resto da história E se ele te traísse? Como Luz? Tinha que arriscar Se você não tivesse retalhado todas as testemunhas eu seria um homem livre Léto de Goulay está morto Essa notícia iria se espalhar pelo continente em questão de dias Não teria feito isso se você tivesse me contado do seu plano Eu te falei para não se meter Bem, meus planos estão em frangalhos Eu realmente deveria desaparecer Vou adivinhar caramba Poderia esperar até a poeira baixar em Kaer Morhen Com seus amigos da escola do lobo? Não, obrigado Podia acabar mal Diga a eles que eu te mandei Eles vão entender, te dar espaço Kaer Morhen, você diz Por que não? Tenho algumas pendências a resolver Mas depois irei para lá Quer alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? Não, obrigado Vou ficar bem Então vejo você em Kaer Morhen Até mais, Luz Aquele abraço Léto, meu parceiro E a camporeza aqui limpando como se não tivesse nada acontecendo Tá, eu tenho que voltar então para a Muela Qual que é a missão mesmo? Aqui ó, volte para Dolores Que é aqui do meu lado, inclusive Caraca, a mina aqui ó Vamos? Feio tudo? Vamos? Eu e você aqui ó Caraca, a mina é um Jedi, velho A mina é um Jedi, velho Olha a espada flutuando aqui, mano A mina é um Jedi, velho Eu vou embora daqui A mina é muito mais forte que eu, velho Nem eu sei fazer isso Não sei que vai acabar a live que horas? Meu, eu acho que lá pelas 11 É, eu acho que lá pelas 11 Porque hoje é segunda-feira, né? Eu não faço até tarde, segunda-feira Porque tem gente que tem aula amanhã Eu não tenho, mas Para a galera que tem que dormir cedo Eu faço pouco tempo Mata as 10 vacas, Ang Eu não Qual comendo lá fora? Eu te agradeço Isso significa tanto Tanto E... Por acaso você encontrou meu baú? Com meus tesouros? Não Talvez alguém tenha roubado ele Talvez Tantos anos se passaram Mas volte E procure com cuidado Não tenho mais nada para te oferecer Farei isso Hora de ir embora Queda da casa Cadê essa missão a queda da casa? É essa? Não vou voltar lá buscar tesoura Não deve ter nada que pareça Qual missão que eu posso fazer para a gente encerrar o dia? Vamos ver Vamos do pântano Berrante eu preciso da bomba Que eu não tenho Beleza, hein? Coração selvagem Tem... Ah, pode ser essa vai Este cara está meio longe Deixa eu ver se tem um fast travel para lá Tem um certinho para cá já É só ir lá Hum Boa tarde Procurando por um caçador chamado Nielin Pois o encontrou O que você quer? Estou aqui por causa do seu aviso Sou um bruxo Quando você viu sua esposa pela ultima vez? Cinco dias atrás Antes do amanhecer Saí para caçar Ela ficou dormindo Voltei e não encontrei nem sinal dela Só aqui, ó Esse cara Só aqui meu parceiro Percebeu alguma coisa estranha? Talvez o comportamento dela Não Ela estava feliz e sorridente como de costume Nada de diferente ultimamente Ela não fugiu, se é o que você está me perguntando Sei Talvez ela tenha ido até a vila vizinha E se esqueceu de te contar? Não Minha irmã nunca ficou longe tanto tempo assim antes Tentou procurar por ela? Perguntei pela vila, ninguém a viu Ela deve ter saído quando todos ainda estavam dormindo Falei para ela várias vezes para não perambular sozinha Ela nunca escutou Eu reuni alguns homens para procurar na floresta Nada Vou procurar na floresta Você deve ter deixado passar alguma coisa Também vou perguntar por aí Ela tem amigos? Hannah ficava... Fica sozinha a maior parte do tempo Fica de olho nos filhos do ferreiro às vezes E na vila Glena A esposa do ferreiro Foi comida literalmente A esposa do ferreiro é de quem ela mais gosta Obrigado Vou tentar encontrá-la Mas sem promessas Pergunte aos vizinhos Se o vizinho não viu nada Aí sabe como é Porque o vizinho está sempre de olho Alô vizinho Você é Glena? Sim Mas cartilagem e medula é tudo o que eu estou disposta a vender E você vai ter que esperar até eu terminar a história Cartilagem e medula Medula Você é a esposa do açougueiro? Açougueiro? Por favor Podia chamá-lo de açougueiro quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad Agora ele vende carniça, animais abatidos e os ossos ainda servem para sopa Então vai comprar alguma coisa? Não Queria conversar com você sobre a Hannah Soube que eram amigas Ela vinha aqui às vezes A gente conversava Ela parecia estranha ultimamente Alguma ideia de para onde ela pode ter ido? Estranha? Não Uma alma animada Sempre Se eu fosse julgar Foram os lobos que a pegaram Andam uivando a noite toda ultimamente Até os homens do barão tem medo Hannah deve ter ido para a floresta Para pegar cogumelos talvez Foi longe demais E os uivadores pegaram ela Então tá Obrigado Passar bem Um acha que a culpa é do lobo Vamos ver o próximo vizinho Mano, eu quero dar um burro nesse cara aqui só para ele calar a boca Você vai participar do torneio? Um pouquinho de pancadaria para liberar os pulmões e intestinos? Mas já vou avisando que Jonah pode ser violento Ele curte morder, sabe? E aí? Como é que fica? Eu vou apostar tudo aqui só vamos lá Beleza, vamos ver o nível de violência do Jonah Aproveitem o espetáculo de um embate épico entre Jonah e o andarilho Eu vou perder Boa nada rapaz, aqui é bruxo Vem meu parceiro Vem, vem, vem aqui ó Toma na cara Vuuu Toma na cara, toma na cara Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem manso, vem manso Vem, vem 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 afobado não Nossa, toma pesado na cara O Jonah é um frango O andarilho derrotou o Jonah Será que estamos vendo o nascimento de um campeão de Velen? Vai saber Ainda tem que derrotar o ferreiro da estalagem da encruzilhada Depois o Papa Peixe de Linden Vale Deixarei você adivinhar qual é a profissão dele Tem até medo Só queria o dinheiro só Sem coroa mano, pra descer um cacete no maluco É só pra eles pararem de brigarem no fundo da conversa Posso tocar nela? É afiada, melhor não Preciso falar com seu pai Eu forjava espadas antigamente Agora são foices e inchadas Para armas boas você precisa ir pra Novigrad Queria te perguntar sobre Hannah Soube que ela cuidava das suas crianças A tia Hannah Você sabe onde ela está? Não É por isso que estou aqui Talvez ela tenha dito pra onde estava indo Ou algo mais Hummm Ela disse que nabos são saudáveis E que devemos comer Quase uma fovó Juju Do irmão do Joréu Eu vi a gente pra floresta Uma outra moça Estava quase amanhecendo Eu tinha saído pra não molhar o estrado A floresta? É o fim dela Por quê? Uma alcateia enorme vaga pela área Ninguém da vila ouça entrar na floresta E Ellen é o único que não tem medo Mas ele é um caçador Você conseguiu ver direito a outra mulher? Sabe quem era? Não Ela andava na frente da tia Hannah Não consegui ver Ok Obrigado Passar bem Agora vamos lá na floresta Caraca É longe essa floresta hein 290 Vamos lá carpiado O vizinho viu uma mulher morta Parada ali O vizinho viu uma mulher morta Eu só ouvi essa parte Parada ali Essa vila tá demais hein A mulher some O vizinho vê a mulher morta Mano, será que esse lugar aqui não vende o negócio que eu preciso? Deixa eu ver velho Eu preciso comprar um negócio da bomba velho Não acho ninguém que vende Queria tanto fazer o contrato velho Ah é o ovo É você de novo mano Alguns ingredientes Essa tem muita coisa Ah esse aqui que eu preciso meu parceiro Tá eu preciso de... Caraca velho olha que caro os negócios mano É ridículo Tá pega 4 desse Claudia 10 Muito obrigado pelo follow mano Chegamos a 60 então né Caraca é muito caro as coisas velho Tá põe 4 aqui sei lá O que que eu posso vender pra ele de lixo aqui? Vende a prata aqui Não tem mais nada que eu posso vender pra ele velho Alquimia tem um monte de coisa Mas esse aqui é útil Então não vende Sei lá Sei que todo o dinheiro que eu ganhei praticamente já foi né Mas agora eu posso fazer minha bomba finalmente Agora tem outra bomba pra fazer também Estrela dançante velho E é mais barata que essa aqui aparentemente Dá pra fazer ó Ou eu posso fazer duas dessa Ou eu posso fazer duas dessas e uma dessa Então vou fazer uma estrela dançante Uma dessa Ué Acho que eu contei errado Enfim deixa quieto Não tinha um esquema pra mostrar os itens que a filtros Não pera não é esse que eu queria 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 Aí aí eu consigo ver o ingrediente de todas Por que não deixa eu forjar essa Que eu já tenho WTF Enfim vou precisar só de duas bombas Mas eu já posso até fazer o contrato lá depois Só deixa eu terminar essa missão que eu já comecei né Senão eu vou ficar agoniado Você adivinha a zika velho Finalmente alguém que vende o item que eu precisava Aí eu falo velho O negócio é muito caro mano Você vai lá e mata um dragão Você ganha 100 moedas Você fala Ok tá aqui ó 100 moedas Aí depois você vai comprar um negócio Você gastou 100 moedas comprando pão Tem muito lobo aqui velho E aí lobinho tudo bem? O bruxo? O que está fazendo aqui? Não devia estar na floresta sozinha Eu vim te dizer Você não precisa procurar pela Hannah Ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva A culpada é você eu tenho certeza Eu te pago o dobro do que Nielen Só fale pra ele que Hannah morreu Não quer saber o que aconteceu com ela? Não tenho ilusões bruxo Em Velen quando se desaparece por tanto tempo quanto ela Você não volta mais Hannah com certeza morreu Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele Você que é pobre mesmo eu tô ligado né Mano um bruxo nunca quebra seu contrato Desculpa não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade O povo diz a verdade sobre vocês bruxos São feras sem coração Tô nem aí pro que você acha ficho Pode ir embora Oxe Tô aqui pra agradar ninguém não Tô aqui pra trabalhar fio Não gostou não me contrata tá ligado? Tá aqui o corpo dela Ah não é o cachorro Isso não é coisa que um homem possa ter feito Então Michael eu já devo ter feito ela mas eu não lembro Faz anos que eu não jogo Witcher É até bom que eu tenha esquecido muita coisa porque senão eu perdi a graça Mas a culpada com certeza deve ser essa mulher aqui Isso está ficando interessante É Geralt O cheiro de um cadáver deve ser rana Sangue espalhado em pedaços literalmente Caracas meu patrão O que mais temos aqui para analisar? Ué não vejo mais nada vermelho aqui Aqui no meio já examei tudo né? Ah não tem um negócio aqui ó Marcas de presas profundas Lobisomem sem dúvida Tenho que tomar cuidado Ih rapaz Eu tô achando que o cara é lobisomem hein Sangue e marcas de patas Imagino pra onde elas levam Eu tô achando que o cara O caçador que tá procurando a mulher é o lobisomem Merda Escalou a árvore Não consigo subir ali Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão Afirou porque eu não consigo matar o lobisomem mano Tudo bem que aquele lobisomem que eu fiz a missão Acho que é Era mais forte né Mas os lobisomem se curam muito E eu não tenho óleo Vou fazer o lobisomem Matar ele Vou fazer o lobisomem Acho que eu vou achar a pata desse engraçado velho Ali? Não Acertei né? Eu sou Xerox Holmes E a outra mulher sabe e não quer que o cara saiba Ah esse ferrar Boa noite Saturno Mano Cadê Cadê a trilha? Socorro Aqui Não Ele escalou aqui Aí tem que achar na árvore Ou ele pulou pra cá Aqui Tufo de pelo Seja lá o que perdeu Não toma banho faz tempo Não aqui ó Aqui Mas daqui ta indo pra onde? Não da pra seguir o cheiro do tufo de pelo não velho Por onde você ganhou Michael? Falou, boa noite pra vocês Falou todinha Falou Ronan Mano Opa 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 Olha o cheirinho aqui ó Sinto o cheiro aqui de um Rexona Man 48 horas Ó Vermelhinho aqui é só seguir velho Ih rapaz Pera aí Deixa eu salvar aqui porque Só como é né RPG muito tempo sem salvar É a pior coisa que pode fazer Roupas de homem Rasgadas mas sem sinal de sangue Quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Um lobisomem Geraldo Parece um quarto de caçador Parece um quarto de caçador Eu sou Não posso mudar isso Saias feitas de salsa e poções de lágrimas de virgem podem funcionar em simpatia de tias velhas Mas não para mim Está na hora de aceitar Com amor de Hannah e disciplina de fé eu encontrei o jeito de aguentar Mas não lembrar de me esconder na floresta antes da lua cheia nascer De ir para longe dos demais Longe de Hannah O ataque vem e passa Acordo com feridas nas mãos E o gosto de sangue na boca Quem sabe seja melhor que eu não me lembre Matar a caça com arco e flecha é uma coisa Rasgá-la com presas e garras Pelo menos aqui Nas profundezas da floresta não machucaria ninguém Meritero e piedosa Cuide daqueles que chegarem perto demais Preciso da chave Kit de reparar armadura Besta E aí? Como é que eu chego nessa caverna aí meu consagrado? Tem o símbolo de uma caverna aqui mas não vejo nada Aqui? É E aí? Eu usei o sinal mano Tá fazendo a missão do lobisomem? Acredito que sim Tô fazendo várias side quests hoje Na verdade eu só fiz side quests hoje Na verdade eu só fiz side quests hoje Vascule o covil Vascule o covil Tem que esperar anoitecer ou vasculhar o covil primeiro? Será que o que eu preciso para fazer o óleo de lobisomem está nessas coisas que eu estou pegando? Não sei, vamos testar Que me ajudaria muito assim, sabe? Ahn... Óleos Humanos e humanoides Deve ser esse aqui, né? Que afeta o O lobisomem Espera anoitecer aí dentro Por que eu faria isso? Espera aqui, ó Lugarzinho mais simpático aqui É... Meditação Opa Qual foi? Você achou que eu não te vi? Ô mano Caraca, meu parceiro Calma aí pessoal Sem montinho Sem montinho Nossa Calma aí Uma Ta Ta É só se curar, agora que eu me ferro. Não consigo dar mais dano do que ele se cura. Será que é fogo para fazer ele parar? Está indo devagar, mas está. Preciso matar esse globo aqui, ele está me atrapalhando. Vamos logo logo. O bicho se curou inteiro. Olha para caramba meu parceiro. Como é que mata essa bagaça sem óleo? Não tem como não. Vamos lá. Eu vou matar todo mundo. Está maluca? Sai da frente. Toca a música da Avenida Brasil. Mas é uma maldição, então me desculpe. Mas eu tenho que... Toca a música da Avenida Brasil. Você não entende? Eu o amo. Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer. Vai embora. Nos deixe. Você está delirando mulher. Que palhaçada é essa? Eu o amo. Sempre amei. Mesmo depois de ter descoberto o seu segredo. Você... Você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia. E não me importava. Mas você escolheu Hanna. Eu queria que ela te visse. Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. E poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite? Foi o motivo de eu ter... Gosto de sangue na boca pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós. Ela devia ter visto você se transformar. Nada mais. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Que palhaçada é essa? Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso na verdade. Isso é entre vocês dois. Eu me recuso a me intrometer. Mas se cruzar meu caminho de novo, eu vou te matar. Não! Piedade! Se não teve piedade pela sua irmã. Não demonstrarei piedade por você. Eu disse que eu te mataria. Eu sei bem o que você disse. Faça! Se quer morrer, encontre algumas rédeas de uma árvore com um galho forte. Não funcionaria. Não consegui. Sempre fui um covarde. Faça, por favor. O que vai morrer? Eu vou te matar. Eu vou matar um lobisomem! Agora você me dá licença que eu vou lutear sua casa. Será que a menina tem Lute? Vamos ver lá. Ele matou ela, vai que ela também tem Lute. Ou o corpo dela sumiu também... É uma possibilidade. Ou é carne crua o loot dela? Aqui não tem nada, já peguei tudo. Então agora que eu tenho a bomba, eu vou só terminar de fazer o contrato lá da... do berrante. E aí eu já encerro por hoje. Cadê o baú? Por que o meu mouse está aparecendo na tela? Está me incomodando. Nada demais. O meu mouse está aparecendo na tela, eu acho. Ele sempre apareceu e eu nunca reparei. Então aqui, contrato de bruxo berrante. Quero só terminar esse contrato aqui, aproveitar que agora tem a bomba. Seria bom se ele falasse que merda é essa. Não era para estar aparecendo o meu mouse. Sei lá o que aconteceu. Como eu escondo o mouse? Dizem que você prefere licantropia ou vampirismo? Eu acho os dois uma merda. Eu apertei algum botão que apareça o teclado. Ah, dá para esconder o HUD. Nem sabia. Enfim, sei lá o que eu apertei aqui. Mas está aparecendo o mouse na tela agora. O que eu faço para tirar o mouse da tela? Melhor trilha sonora? Com certeza. Alguém pode descobrir para mim como é que eu tiro o mouse da tela? Cursor do jogo. Cursor do jogo. Não estava aparecendo antes. A música é boa demais. Quando eles anunciaram o jogo, eles chamaram uma galera que faz review de jogo para um evento em um castelo lá na Polônia. E a banda que fez as músicas do Richard 3 estava lá tocando ao vivo, velho. Nossa, eu invejei muito eles. É aqui, né? Batatas vão dominar o mundo. Mano, cadê? Por que não some o mouse, velho? Pô, estou muito triste. O mouse não quer sumir da tela, gente. Me ajudem. Esse mouse está estragando minha imersão. Deixa eu dar uma alt-tab. Será que some? Vou clicar em umas coisas aleatórias. Não, está aqui. Caramba, velho. Não estava aparecendo antes. Onde que eu devo jogar esta bomba? Tiremos o seu covil com uma bomba, Saman, Colmeia e Estrela Dançante. Reine-se. Ah, mas eu só vou fazer essa missão e vou encerrar então. Onde é a bomba? Pô, eu não fiz a bomba? Aqui. Pô, eu já tinha bomba, velho. Está de sacanagem, jogo. Será que eu posso jogar em qualquer lugar aqui? Não está aqui. Não está aqui. Deve ter fugido por outra saída. Preciso capturá-lo antes que fuja. Lá está. Não vai se safar dessa vez. Acho que vai sim, Geraldo. Porque estamos em um terreno meio ruim aqui. Na moral, está me incomodando muito. Calma aí. Não é possível, bicho. Não é possível. Do nada o Mauser decidiu ficar aparecendo na tela. Culpa do lobisomem, certeza. Sincroniza logo o save aí Steam. Só para não ficar a tela preta enquanto eu reabro o jogo. Espera aí, gente. O mouse ficou na tela, velho. Sei lá o que aconteceu. Nossa, tem muita conquista do Witcher que eu não fiz ainda, velho. E eu não faço ideia. Palatinais do jogo aqui deve dar uma trabalheira. Mas deve valer muito a pena também. Contáveis horas de diversão. Ah, esse jogo é tão grande que até para sincronizar o save demora um pouquinho. Vou sair do de live. Beleza, Michael. Tá bom. Tá, 90% de sincronização do save. Pior que eu nunca usei esse negócio de sincronizar o save da Steam. De enviar o save para eles e recuperar pela própria Steam. Nunca usei. Mas eu deixo ativado, não sei lá porquê. Tá, tá reabrindo aqui. Podemos mudar a cena de novo. Beleza, Michael. Zaguinho, você já zerou quantas vezes The Witcher? Eu zerei uma vez cada um deles. Um, dois, três. Zerei seguido. E o mais difícil de jogar é o 1. Nossa, o 1 é uma dor de jogar. Vocês não tem ideia da dor que é jogar o primeiro jogo. O 2 ainda é um pouquinho difícil, mas comparado com o primeiro... Nossa. Dá até uma dor de lembrar. Que eu aguentei algumas horas daquele jogo. Mas não queria começar pelo 3. Olha que maravilha, o mouse não tá na tela agora. É muito ruim. O combate é ruim. As animações na época... A gente não lembra que ano que era o jogo, achei 2008. E a CD Projekt não era um estúdio tão... Conhecido pelas suas... Como pode dizer. Conhecido pelas suas capacidades de fazer jogos bons. Que tem agora. Então o jogo não era essas coisas. 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 No jogo não era essa. Eu não gosto de dar lock, porque atrapalha a minha movimentação. Ih, rapaz. Sangramento, o que é isso, meu parceiro? Caraca! Pô esse sangramento está me ferrando hein meu parceiro Ah, bateu na parede, otário Caraca, o bicho é muito bom Não posso desviar para o lado, tem que ser para trás Caraca, pulei para o lado Calma ai mano, acabou meu negocio Calma ai, calma ai Vai ser com cautela Ah, desgraçado Calma ai, calma ai Calma ai, calma Calma ai, calma Calma ai, 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 calma ai Ele é um matador de bosta caramba, tá me tirando É profissional no que faz Ainda bem que eu estava protegido Calma, calma Tá quase Boa garância Tá morto Você já jogou os 3? Eu joguei os 2, The Witcher Kings e Deaths Sim, eu joguei todos Eu joguei na ordem pra saber qual é a história Mil anos depois Os monstros do contrato Eles são a versão mais forte do monstro Quando você encontra ele no mundo Pra justamente ser uma boss fight Senão não tem graça Os bichos são muito fracos quando você encontra De verdade Agora ao invés da cabeça do grifo Temos a cabeça da cocatriz Vamos lá só pegar a recompensa Vamos lá só pegar a recompensa É quase que eu morri ali no começo Tem que eu pegar o padrão dos bichos Beleza, quem mais vai correr? Eu não É isso aí, carpeado E aí E aí, qual é que é? Vamos lá Saudações Sim O berrante não vai mais causar problemas Obrigado, mestre Lucio A recompensa Não é muita coisa Mas é como dizem De grão em grão Não compro nada de grão em grão Obrigado Ah, fique com o dinheiro Meu escambau Se tiverem problemas no futuro Lembra de mim Fique com o dinheiro Porque eu estou fazendo caridade agora Se faltava essa Tá Põe Põe esse aqui de novo De combate Sempre bom Mas eu posso botar outro negócio aqui agora Não tem nenhum que é do vermelho Esse aqui é azul E tem cidade do sinal Pô, realmente não tem nenhum do vermelho Chateado Então faz o seguinte Põe esse negócio aqui Aí a gente põe esse negócio aqui Aí aumenta mais a intensidade do sinal E esse aqui eu já coloquei Tá Deixa eu dar mais um save aqui Deixa eu dar mais um save aqui